E já aqui estamos com o Sérgio Balaniuca. Olá, muito obrigado. Isto não é um apelido fácil, mas acho que estamos a dizer bem. Por acaso, disseram muito bem que a maior parte das vezes falha no segundo nome. O Sérgio é simples, mas o Balaniuca é difícil. O que é que já te chamaram? É pá, Balanique, Balaniec, é sempre a falhar nas últimas três letras, mais ou menos. Claro, é normal. Mas este é um nome ucraniano, é um tipo de peruano? Ucraniano, exatamente. Eu vim para aqui com 6 anitos, agora tenho 28, já estou velhote. Olha, assim não nos fala sobre isso. Mas consideramos já mais português do que ucraniano. Exato, e tu não tens sotaque da Ucrânia quando falas? Não. Ou tens? Vais buscar quando estás assim? É pá, não, por acaso não. A única pessoa que nota-se que ainda tem é meio ucraniano. É mais o meu pai, porque ele tem mesmo aquele sotaque à Ucra, basicamente. Mas, por exemplo, a minha mãe fala super bem já, e a minha irmã também chill, tranquilo. E é isso. Mas acho que apanhei um bocadinho de sotaque não só de Aveiro, como também do Porto, que eu estive a estudar 5 anos no Porto. E apanhei um bocadinho, assim, à Português, aquele sotaquezinho. Então é um mix de sotaques e basicamente é isso. Ainda bem que falaste em estudos, porque tu no secundário tiraste artes visuais. Já lá vamos falar e mostrar, aliás, a tua arte também lá para casa, porque eu acho que toda a gente tem que conhecer o teu trabalho. Portanto, tu vais para artes visuais, mas depois, vá na licenciatura ou na faculdade, vais para o mar e não tem nada a ver com arte, que é gestão hoteleira. Por que é que esta viragem acontece? Lá está, eu acho que sempre andei perdido de o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer. Nunca soube bem o que escolher, mas escolhi mais turismo, porque sabia que é uma coisa que tem mais emprego, tem mais saída, é uma cena tranquila, segura para mim para o futuro. Mas a única coisa que eu tinha sempre a certeza é que queria fazer desenhos e desde que cheguei a Portugal, desde os meus seis anitos, nunca parei de desenhar. Era a única cena. Tu lembras-te o primeiro desenho que fizeste? Epá, vou-te ser sincero, olha, via os bonecos do Dragon Ball e andava sempre a desenhar o Son Goku, o Vegeta, o Krillin, eram sempre esses bonequinhos assim, me lembro, me lembro. Eu com seis anos desenhava o mar, vi uma casa com uma chaminha. Sim, e é o que eu desenho hoje. Era sempre um rabiscos, uma coisa inicial, mas segui muito os passos da minha irmã, porque ela é que começou lá em casa a desenhar. Na altura, nós, quando chegámos a Portugal, eu pedia sempre brinquedos ao meu pai e na altura não tínhamos, porque nós viemos para Portugal à procura de melhores condições de vida. E o meu pai lá me deu daquelas páginas, daquelas bíblias de páginas amarelas e disse, olha, entretente aí, toma lá uma caneta e um lápis, desenha para aí. E sempre onde tinha um espacinho sem letras, sem os números, eu procurava desenhar qualquer coisa e entretia-me assim, basicamente naquela altura. E fui evoluindo e basicamente nunca parei. Mas tu achas que, por acaso, eu faço sempre esta pergunta a quem eu vejo que tem arte dentro de si, tu achas que isto é um dom, que vocês nascem com um dom de expressar? Porque aquilo que tu fazes é muito realista. Uma pessoa olha para os seus desenhos e vê claramente quem está ali, vê todos os traços daquela pessoa, daquela imagem. Estamos a ver, olha, estamos a ver aqui o Aquiles e a Hippo. Os teus quem? E a Euzinha, eu própria. Mas tu achas que qualquer pessoa com treinos chega aqui a este ponto ou tu achas que é preciso realmente ter mais qualquer coisa? Eu vou-te ser sincero, eu não acredito muito nisso do dom. Eu acho que é uma coisa que se trabalha, eu acho que é uma coisa que se pratica e eu desde pequenino também sempre fui mais... Procurei por mim próprio dia após dia melhorar um bocadinho, ver vídeos mesmo no YouTube, via sempre novas técnicas, novas formas de evoluir comigo próprio. E acho que é uma coisa que se trabalha quando se ama mesmo, porque é mesmo paixão pura e nunca consegui parar, é uma coisa que não sei explicar. Mas dom, acho que não, é uma coisa que se trabalha, na minha opinião, atenção. Achas que basta gostar e ter interesse pela área que todos conseguimos chegar? Eu acho que sim, eu acho que sim. Se tu for sempre atrás daquilo, dos teus objetivos e não parares de fazer sempre a mesma atividade, eu acho que com o tempo depois os resultados virão. Ou pelo menos pode ser um dom que trabalhado depois tem estes resultados, não é? Sim, também pode ser. Só com o dom pode não ser suficiente, mas com o trabalho chega-se lá. E tu acabas por desenhar muitas figuras públicas, tu também publicas estes desenhos nas tuas redes sociais. Sim, sim, sim. Já desenhaste figuras como o Cristiano Ronaldo, o Salvador Martinha. Tantas figuras públicas e escolhemos a Inês também para desenhar. Exato, com maluco. Tantas figuras públicas por aí. Qual é que é o teu critério para desenhares as figuras? São figuras que tu admiras? São figuras que tu olhas para os traços e percebes que são desafios? Sim, eu vou-te sincero, lá está, são pessoas que acompanho, gosto, simpatizo-me um bocado, não só com o lifestyle, etc. Gosto da forma de ser, são pessoas assim mais simples, naturais e identifico-me em alguns aspectos, como por exemplo a Inês treina muito, está sempre a correr num paraqueta e acorda super cedo. Isso mesmo sendo rapaz, a mim motiva-me e daí eu tê-lo a seguido e como eu também amo animais, desenhei-lhes os patutos e é muito por aí. E as pessoas que me identificam um pouco, gosto bastante. Tu achas que isso pode ser também uma estratégia de marketing, entre aspas, porque as pessoas que conhecem mais o teu trabalho, se tu conseguires chegar a uma dessas pessoas que partilha o teu trabalho, achas que podes chegar a mais pessoas o teu trabalho também? Não sei se tu fazes desenhos para vender ou se fazes trabalho... Sim, eu faço basicamente encomendas para venda, mas o objetivo é sempre, por exemplo, ao desenhar um famoso, o meu objetivo, claro, é fazer chegar o meu trabalho ao máximo de pessoas possível e alguns partilham, outros não, nunca fui de pedir, nunca, acho que é uma coisa que, pronto, não se faz. Se a pessoa sente que deve partilhar, acho que partilha por ela própria e o objetivo é sempre esse, tentar mostrar ao máximo o número de pessoas possível, porque com isso traz-me depois pessoas que, opa, qual é o valor, quanto é que fica, fazes em folha normal, fazes em folha grande, é sempre por aí. E hoje em dia é uma prenda super bonita, não é? Sim, é exato, e é diferente, e acho que é diferente. É material, já não é digital, e é arte, não deixa de... Eu não vejo tantas pessoas a fazê-lo em Portugal, devagarinho com o tempo, sinto que as pessoas vão tentando, já vejo mais artistas, por exemplo, no Instagram, nas redes sociais, vejo isso a crescer e isso é ótimo, mas acho que sim, é um bom presente para se oferecer mesmo à namorada, aos pais, muitos dos animais, por exemplo, isto é uma realidade, muitos dos animais, por exemplo, já faleceram, ficam imundalivados, e ficaram imundurados, acho que super forte, uma boa mensagem. Tu gostavas, tu trabalhas atualmente numa área totalmente diferente desta, ou seja, aquilo que se calhar financia a tua paixão é outra área, mas tu gostavas de poder viver só disto? Sim, o objetivo é tornar isto a minha fonte de rendimento número 1, e sinceramente está quase a chegar, acho que está a chegar esse momento, sim, devagarinho. Nos últimos anos, a partir do momento que, por exemplo, o Alex Teles, foi na altura em que eu desenhei há dois anos, se não me engano, ele partilhou e veio um enorme boom, que ele tem mesmo muitos seguidores, isso ajudou-me bastante na altura e tornou o meu sonho um bocadinho mais real. Mais próximo. Então, como é que as pessoas, por exemplo, estão lá em casa agora, viram o teu trabalho, querem, basta, por exemplo, falarem contigo, enviar-te uma fotografia, podem dar-te uma ideia, como é que funciona? Basta, é mais pelo Instagram, que eu tenho a minha página, tendo aos meus trabalhos todos, e basta mandar uma mensagem privada. Mas as pessoas podem ter só uma ideia, e tu fazes, por exemplo, a representação? Ou é através de uma foto? Através de foto, faço através de foto, mas também já criei, por exemplo, capas de CDs ou tatuagens mesmo, pedem muito para me desenhar uma tatuagem. Olha, quero isto, assado, os objetos são estes, quero que faças uma mistura e me faças isto em, por exemplo, tamanho A3 ou A4, a folha conforme, e é muito por aí. Quanto tempo é que pode demorar um desenho médio? Eu acredito que haja desenhos que têm que demorar muito mais do que outros. Epá, por dia, sou capaz de sentar ali na minha cadeirinha 4 a 5 horas e tento sempre, numa semana, finalizar uma encomenda. Tento sempre. É muito tempo. E é bastante tempo. São muitos detalhes, é muita paciência, que é trabalhada ali no momento, mas, por outro lado, faz-me super bem, mesmo com pessoas que tenham ansiedade. Acaba por ser a tua zéria. É um momento mesmo tranquilizante ali para mim. E é por isso que as pessoas, às vezes, não sabem bem valorizar o valor monetário, porque, de facto, nós não temos noção que estamos deste lado do tempo que leva. Exato. Sérgio, muitos parabéns pela tua arte. Obrigada, muito obrigado. Obrigada por ter estado aqui connosco. Obrigado pelo convite. Eu queria mesmo que as pessoas conhecessem o teu trabalho, porque acho que é fenomenal, é incrível. Obrigada pelos desenhos que fizeste para mim e para os meus cãezinhos. Vão ficar para sempre na minha casa, portanto, agradeço. Teste que me amaldurar agora. Exatamente. Vocês aí em casa, sigam o Sérgio nas redes sociais. O teu perfil é Sérgio Balanuc. Sérgio Balanuc, exatamente. Também vamos passar aqui embaixo. E é isto. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.